Morte bastante triste acaba de ser confirmada agora. Esta informação devastadora acabou, pessoal, sendo anunciada nestas últimas horas após um terrível e triste acidente que infelizmente acabou acontecendo no dia de ontem. E agora, nestas últimas horas que foi confirmada esta notícia de perda, deixando seus familiares bastante chocados. Mesmo ela sendo levada às pressas, sendo socorrida, nada se pôde fazer. Ela veio a óbito. Também neste vídeo de hoje nós temos uma informação que ganha destaque e envolve o nosso querido Wesley Safadão. Cantor de grande sucesso, de grande renome, que fez diversas músicas, chega agora o seu real estado de saúde. Também, pessoal, além disso, chega uma informação envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga, apresentadora da Rede Globo de Televisão. Esta notícia acaba de ser confirmada também nestas últimas horas. Mas antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas informações que ganharam destaque no dia de hoje, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e também sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora, envolvendo o nosso querido Wesley Safadão, cantor de enorme sucesso. Chega essa informação envolvendo o famoso e sua saúde. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Wesley Safadão, se conhece as músicas do cantor, sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo uma matéria que acabou sendo publicada pelo site de notícias RD1, Wesley Safadão, pessoal, acabou conversando com seus seguidores, depois que ele acabou, pessoal, colocando uma pausa em sua agenda de shows para que pudesse cuidar de sua saúde. O cantor, pessoal, acabou relatando para os seus milhares de seguidores sobre as crises de ansiedade que ele vem enfrentando, afirmando, pessoal, que cada dia que passa tem se sentido melhor. Logo após, né, ele acabar relatando que iria pausar a sua agenda devido a esses problemas de saúde. Ele, pessoal, acabou falando com os seus fãs sobre essa situação que vem enfrentando e disse o seguinte, é um processo, em alguns momentos a gente se sente meio estranho, tem alguns sentimentos assim, mas estou melhorando, acabou relatando o Wesley Safadão, que ainda continuou e disse, esses dias estou com a minha família, tenho voltado a jogar futebol, disse ele. O famoso cantor, né, de sucesso, ainda acabou, pessoal, explicando que acabou reduzindo os seus compromissos junto com a música para que pudesse, pessoal, passar um período, né, um período mais tranquilo, procurar encontrar o equilíbrio entre trabalhar e também se divertir, estar com a família, para que essas crises de ansiedade não volte, né. E ele acabou dizendo o seguinte, são 22 anos na estrada, na correria, que é a vida de um artista. O sucesso é bom, mas a gente paga um preço muito caro e alto por isso. Tenho buscado o equilíbrio, acabou relatando ele ao falar sobre esta situação que ele acabou, pessoal, passando, né, essa crise de ansiedade, essa, a depressão queria pegar ele por conta, é, a mente, né, pessoal, a mente é algo que precisa ser cuidado e ele vem cuidando nesses últimos dias, ele tirou esse tempo na sua agenda para que pudesse realmente cuidar dele, cuidar da saúde. Muitos fãs, é claro, também deram forças a ele, falou para ele tirar todo o tempo que for preciso para que ele possa se recuperar 100%. Bom, pessoal, essa é a informação que temos, agora vamos para a próxima. A nossa querida Ana Maria Braga, chegou agora essa informação que envolve a famosa também. Antes eu pergunto a você se você assiste o programa de Ana Maria, se você gosta dela como apresentadora, sim ou não. Vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo uma matéria que também foi publicada pelo site de Notícias RD1, Ana Maria Braga acabou, pessoal, provocando um verdadeiro climão bem inesperado na Rede Globo de televisão nesta última terça-feira, dia 19 de setembro. O climão acabou acontecendo quando Mariana Chimenez acabou ligando, pessoal, para a famosa atriz Camila Quiroz, que neste momento se encontra gravando uma novela para a concorrente. Ela está gravando Beleza Fatal na HBO Max e foi aí que essa ligação acabou criando um verdadeiro climão. Essa ligação acabou acontecendo devido ao fato de que a convidada do dia queria que outra atriz acabasse falando da reta final do programa da novela Amor Perfeito que chega ao fim nesta sexta-feira. A intérprete da vilã da trama das 18 horas chegou a avisar Camila Queiroz que gostaria de ter participado do matinal pela Rede Globo mas que sua agenda acabou não permitindo. E ela disse o seguinte eu falei para ela se a Ana deixar até ligo para ela a gente faz uma ligação acabou sugerindo Mariana Chimenez e Ana Maria Braga concordou com essa situação. Então quando a atriz Mariana Chimenez acabou ligando ao vivo para a colega que gravou a novela Amor Perfeito ela se encontrava em outra produção. na produção que ela está neste momento que é cuidando pessoal cuidando não atuando em beleza fatal da HBO Max ou seja muitos seguidores acabaram falando enquanto Camila Queiroz está gravando uma novela para a concorrente que é a HBO Max a Mariana Chimenez acabou ligando para ela. Então foi uma situação assim que gerou um certo desconforto por parte da Globo já que Camila Queiroz não estava gravando nada para a Globo e sim para uma emissora concorrente. Então esse climão acabou dando muito o que falar nas redes sociais. Mas e você estava assistindo quando tudo aconteceu ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora vamos para a próxima informação. Infelizmente nós recebemos agora há pouco uma notícia bastante triste de uma verdadeira perda que simplesmente pessoal abalou a todos. Sua família ficou simplesmente em choque devido a esta morte terrível que ocorreu e foi confirmada nessas últimas horas essa informação. Segundo o site de notícias Gazeta Digital ela veio a morrer pessoal em um acidente que aconteceu no começo da tarde da terça-feira no caso ontem na BR-163 próximo a Cuiabá. Minutos depois desse acidente pessoal infelizmente acabou acontecendo de Ludmilla Fernandes Maskenzi de 21 anos acabar não resistindo e veio a óbito. Chegou até mesmo a ser socorrida porém acabou não resistindo. As informações pessoal que acabou chegando é que veio acontecer este acidente e os seus familiares entrou em verdadeiro desespero. Os familiares de Ludmilla acabaram entrando em grande desespero e tristeza devido a esta morte que infelizmente acabou acontecendo. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e também amigos. de Ludmilla Fernandes de Ludmilla Fernandes